BABY BUS OS TROTES Uau! Oi! É um OVNI! Meu salvede! URSO MARRÃO FUGITIVO? Ligue imediatamente para a polícia se ouvir? Alô! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, eu vi o urso marrom fugitivo! O quê? Onde ele está agora? Escondido na Rua Rosa número 10! Proteja-se! Fique em segurança! Estamos a caminho! Está empoeirado aqui! E não há nenhuma pegada! Parece que este lugar não é ocupado há muito tempo! Isso quer dizer que... Detetive Labrador! O urso marrom está vindo atrás de mim! Estou escondido na criação de abelhas! Estou escondido na criação de abelhas! Eu só tô aqui pra comprar um pouco de mel! É tão divertido! Vou ligar pra polícia de novo e mentir sobre o urso marrom! Hã? Fiquei sabendo que está procurando o urso marrom! O urso marrom! Você queria me ver, não é? Venha comigo então! Não, não! Me solta! Me solta! Socorro! 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 Agora analisando os dois trotes, certamente a raposinha fez isso apenas para se divertir! O quê? Raposinha trotes! Estou em perigo! O urso marrom me sequestrou! Mentiroso! Está mentindo de novo! Por favor, me ajude! Isso não é mentira! Por acaso você não sabe que passar trote para a polícia é contra a lei? Não! Acho que Raposinha não está mentindo! Ouça o barulho dos pneus e o som do motor! Ele pode estar preso em um carro de verdade! É o urso marrom! Tatará! Sou o urso marrom! Todos têm medo de mim! Sigam! Urso marrom! Pare o carro! Pare o carro agora! Hã? Polícia! Que irritantes! Deixe-me mostrar o que posso fazer! Frome, quem tira! E aí? Goste! Está oheiro! É... Essa não! Estou muito perto! Eu preciso correr! Pare em nome da lei! Você não pode fugir da gente! Oh! Detetive Labrador! Eu estava com tanto medo! Está tudo bem! Você está seguro agora! Mas lembre-se! Não deve passar trote na polícia para se divertir, tudo bem? Eu... eu sinto muito! Dicas de segurança do Detetive Labrador Passar trote para a polícia é contra a lei! Leva a polícia para lugares errados E não podemos ajudar quem precisa Crianças! Só liguem para a polícia se vocês estiverem mesmo em perigo Nunca passem trote para a polícia para se divertir, tudo bem? A motocicleta fantasma! Sinal verde! Temos que parar no vermelho e andar no verde, ok? O que é isso? Não tem ninguém dirigindo! Alô! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador! Acabei de ser atropelado por uma motocicleta fantasma quando atravessava a rua! O quê? Uma motocicleta fantasma? Nós já vamos para aí! Onde ele está? Eu... eu estou aqui! Hein? Ah! Essa foi por pouco! Temos sorte por termos escamas duras! Sr. Pangolim! Você chamou a polícia, não é? Sim, eu chamei! Eu fui atropelado por uma motocicleta passando o sinal vermelho E não tinha motociclista! Deve ser uma motocicleta fantasma! Eu estou com tanto medo! Uma moto fantasma? Eu sei que tem alguma coisa errada aqui! Não se preocupe! Porque não há nenhum caso que eu não possa resolver! Agora, vamos encontrar a motocicleta primeiro! É entendido! Todo veículo deixa uma marca quando passa É uma poça! Estas são marcas de pneus de carros E estas são marcas de pneus de motocicletas! Eu achei uma pista! Deve ter ido por aqui! Vamos! Hã? Olha lá! Não pode ser! É um fantasma de verdade? Deixe de besteira! Fantasmas não existem! Ali! Está indo para o beco! Vamos correr! Essa não! Ele não vai escapar! Pare! Polícia! Senhor Tartaruga! Você pode nos ajudar a seguir aquela motocicleta? É claro! Se segurem! Se segurem! Senhor Tartaruga! Tem certeza que consegue pegá-lo? Uhum! Mas é claro! Anda! Vamos nessa! Vamos nessa! Ah! 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 Meu traseiro está doendo! Onde estamos? Olha! E a motocicleta fantasma! Para! É um camaleão! Cuidado! Que medo! Camaleão! Você infringiu as regras de trânsito! Você está preso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, os semáforos são os sinais usados para controlar o tráfego. O vermelho significa parar. O verde significa seguir em frente. E o amarelo significa diminuir a velocidade. Se você é motorista ou pedestre, você deve sempre seguir o semáforo. Se você não fizer isso, pode se envolver em um acidente de trânsito. Por favor, lembrem-se disso. A tampa de bueiro perigosa! Três criancinhas! Pulando e se divertindo! Olá! 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 Onde você está? Eu, eu, eu... Ah! Coelhinha! Coelhinha! Onde está você? Onde está você? Alô! Detetive Labrador falando! Detetive Labrador! A coelhinha se humilha! Não achamos ela em lugar nenhum! Por favor, ajuda a gente! Não se preocupem, crianças! Estamos a caminho! Detetive Labrador! Estávamos brincando com a coelhinha e ela desapareceu de repente! Eu estou tão assustado! Não se preocupem! Vamos encontrar a coelhinha! Certo! Não há um caso que eu não possa resolver! As pegadas estão apenas nas tampas de bueiros! Crianças! Do que vocês estavam brincando? Pulando nas tampas de bueiro! É muito divertido! Parem! O ar nas tampas de bueiro pode ser muito perigoso! Cuidado! Tobi! Que fedor! Olha só isso! Ah! É a petinha da coelhinha! Não se aproximem do bueiro! Vou descer para ajudar o policial do meu irmão a encontrar a coelhinha! Que fedor aqui embaixo! Este lado está fechado! Coelhinha deve ter ido para este lado! Vamos! Alguém me ajude! Por favor! Por favor! O túnel se divide aqui! Para qual lado nós vamos? Deixe-me ouvir! O quê? Por ali! Por ali! Não! Fique longe de mim! Coelhinha! Sai daqui! Sai daqui! Xô! 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 Detetive labrador! Não se preocupe, coelhinha! Vamos tirar você daqui! Essa não! A água do esgoto está vindo para cá! Vamos correr! Está vindo muito rápido! Tobi! Use aquelas tábuas! Pule agora! Crianças, lembrem-se! Nunca mais pulem tampas de bueiro! Vocês podem se machucar e é muito perigoso! Foi tão assustador lá embaixo! Nunca mais vamos fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Crianças, não pisem nas tampas de bueiro na rua e mantenham distância delas ao caminhar, porque vocês podem cair e se machucar se pisarem em uma tampa quebrada ou com defeito! E também, o labirinto do esgoto, gases tóxicos, água suja, baratas e ratos que ficam no esgoto irão dificultar ainda mais a saída de vocês! Incêndio na casa dos patos! E aí? O que? Tididididiii! Hai! Tadadada! Tadadada! É! É! Tadada! Tá muito queim! Detetive Labrador, em que posso ajudar? O detetive Labrador! É o Vovopata! Não se preocupe, Vovopata Primeiro vou chamar o corpo de bombeiros E depois vamos direto pra ir Esse detetive Labrador! Meu pobre patinho quase queimou o rabo! Olha! Por favor, ajuda a gente! Você tem que prender o culpado! A senhora quer dizer que alguém causou esse incêndio de propósito? Mas é claro que sim, detetive Labrador! Sabe de uma coisa? O último incêndio foi provocado pela Zebra Enquanto ela secava suas minhas fedoritas do fogão! É verdade! Deve ter sido a Zebra de novo! E eu quase virei assadinho! Brubbett! Não, não, não fui eu, eu juro! Eu parei de fazer isso há muito tempo! Olha, estão vendo? Minhas meias estão todas limpas! Não se preocupe! Eu vou descobrir a verdade! Dobby! Ok! Vamos olhar a casa da Zebra! Entendido! Que febrou! Que febrou! Apenas a rede foi queimada! Não é o lugar onde o fogo começou! Vamos para a casa do sapo agora! Senhor, a única coisa queimada na casa do sapo é a cortina do chuveiro! Então, não é a Zebra e nem o sapo! Agora só resta a casa dos patos! Tudo está queimado aqui! Deve ser aqui que o fogo começou! Acho que senti o cheiro das provas! Eu acho que a resposta está debaixo da cama! Agora é a hora de dar o meu show! O que? O que? O que? O que? O que? Aí está ele! O meu brinquedo! A verdade é que... O Patinho provocou incêndio com esse isqueiro! O que? Como isso é possível? Patinho, o que foi que você fez com este brinquedo? Deixa eu ver! Eu fiz isso! Minha nossa! Então foi assim? Puxa vida, eu não acredito! Patinho, olha só! Isqueiro não é um brinquedo! Fogo é muito perigoso! Não brinque com isso nunca mais! Me desculpe! Não vou fazer isso de novo! Se eu brincar com fogo de novo, vou ser um pato cozido! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, ouçam com bastante atenção! Nunca brinquem com fogo! Fogo é muito perigoso! E pais, objetos perigosos como isqueiros e fósforos devem sempre ser mantidos fora do alcance das crianças! Se houver um incêndio, não entre em pânico! Você deve ligar para a emergência imediatamente e pedir ajuda aos bombeiros! E aí Tchau, tchau.